É isso aí meus amigos, estamos aqui na Santa Maria Distribuindo cesta básica e água mineral potável Estamos aqui com outros Quatro moradores aqui Que vão receber a água e a cesta É porque eu moro lá Lá pra baixo, dentro do vão E não vai coisa lá Eu fiquei aqui na pista hoje Eu moro lá Ele já foi lá em casa Aqui nós temos uma ação Exatamente do Defesa Civil Corpo de Bombeiro Está aqui em Alexandre, está desfloreando Vamos aqui na Santa Maria Aqui Nós estamos recebendo de comunicar Nós estamos sem água Também sem alimentos Por isso nós estamos Eu fui ontem em casa Lá no viagem, estava toda barrenta E não deu pra pegar Não deu pra pegar água não Como é o nome da senhora? Maria das Dores Dona Maria das Dores, aqui da Santa Maria É Eu sou dos estímulos Eu moro aqui, está com o tempo Não tem outro rapaz lá Aquele não quer saber que você está aqui Não, dali enxerga Não é nem enxerga Então Pede alguém para ir lá Eu mesmo vou Vou pegar a bota aqui Pode ir lá rapidinho Lá na casa Bom Aí a senhora já vai Lá na Sandra? É Aquele que não é que estava fazendo É bom ser isso Quem já fazia conta A maninha ali também não recebeu ontem não A dona Maria das Douro recebendo a cesta básica e o botijão de água aqui na Santa Maria.